E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais uma live de Warzone aqui no canal, tá? Vamos só esperar o nosso squad entrar direitinho aí, inclusive a gente tem uma nota sobre uma player que a gente ficou sabendo que acabou acontecendo aí um probleminha, tá? Um problemão, né? A gente vai falar sobre isso, beleza? Essa live tá sendo dedicada, inclusive, deem uma olhada na descrição aí, a PlayerSolFBI, tá? Uma jogadora de COD, então a gente vai falar sobre isso também, vamos entrar no jogo e esperar o nosso squad chegar, beleza? Vamos lá. Como eu costumo falar, Warzone é onde o filho chora, a mãe não vê nem escuta, guerra direto na veia. Bora! Tem, tem ele aqui agora. Puxa aí, por favor, aí antes da gente entrar pra partida, eu preciso falar com vocês uma coisa bem importante aí, que eu até já falei pro Thiago em off, só pra gente ter uma reflexãozinha aí e uma homenagem a uma pessoa, né? Aí, ó. Vou desfalar, hein? E aí, camarada, tá ouvindo a gente? Você é Xbox, pô? Não tem como você me chamar, eu acho. Tem sim. Galera, ó, tem uma, antes da gente puxar aqui a live, o squad já tá completo, tem uma coisa bem importante pra falar, que até vocês devem ter já cruzado com ela, mesmo não sabendo, ou morreram pra ela ou mataram ela e aconteceu um fato bem desagradável. É, eu tô colocando ela na tela aí, eu não sei se vocês estão vendo a live, mas ela vai aparecer na tela pra gente, ó. Deixa eu ver. Ó, apareceu na tela agora, o nome dela é Sol, Player Sol FBI. Ó, apareceu na tela agora, não sei se vocês estão... Ah, eu sei quem é, minha amiga, minha amiga, minha amiga, minha amiga do Código Mobile. É, exatamente. Então, ela foi morta por uma pessoa aí, parece que ontem, se eu não me engano. E a pessoa fez o seguinte, tem o nome dele, depois eu posso até mandar pra vocês no WhatsApp aí, tem nome dele, tem tudo. Ele fez ainda a questão de gravar tudo que ele tava fazendo e postar no grupo, cara. Você entendeu? Então foi uma coisa... Sim, ele postou todo o vídeo fazendo as coisas com ela. Foi um negócio bem assim. Então, eu queria fazer o seguinte, eu não a conheço, o Maurício tá falando que conhece, é uma jogadora, deve ter a idade da minha filha, mais ou menos, então eu queria fazer o seguinte, dedicar essa live pra ela, pra família dela e deixar nossas condolências aqui e fazer um minuto aí de silêncio aí, antes da gente começar a nossa live aí, porque é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que entender, que não se pode fazer isso não só com a mulher, mas com ninguém, né, cara? Com ninguém. Então, um minuto de silêncio aí, essa live é dedicada a PlayerSol, que tá aí pra vocês aparecendo na nossa live aí, e após um minuto de silêncio a gente começa, beleza, galera? É isso aí, galera, ó, fica aqui a nossa indignação, as nossas condolências, os pêsames, a família, e vamos seguir todo mundo cabeça erguida aí, e tentar fazer com que isso não aconteça com a gente, que a gente seja, que nós sejamos ser humanos melhores, com certeza, né, é isso aí? Vamos pra cima, vamos pra cima aí, é isso aí. Terrível, 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 não é fácil, né, eu começo essa live aqui bem triste, porque eu tava num grupo aí que ela tava e eu não a conheci, cara, mas paciência, né? Vamos lá, vamos lá, vamos pra cima. Joga tudo, Joe, tamo junto, Joe, vamos começar a nossa live aqui, bastante triste, mas é vida que segue, e vamos pros nossos objetivos aí, dentro do jogo e na nossa vida, né? Isso aí. Obrigado por colar na live aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, aquecimento. Na verdade a gente começa a live com duas notícias, uma boa e uma triste, né? Sabendo que a Helena tá bem, né? A gente já fica melhor aqui na live. É... Tá bem, graças a Deus. Aí, ó. Para 100% ainda não tá não, tá uns 60%. Mas daqui no máximo dois dias aí ela já tá 100%. Aí você fala pra ela, minha heroína. Eita, Helena. Minha heroína. A Helena mal sabe que a gente aqui comenta dela aqui em todas as lives com a Agile, cara. Mas só fala bem, então a orelha esquerda dela tá sendo vermelhinha. A famosa não sabe.